hello pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim no vídeo de hoje é vídeo de toca life gente eu falei para vocês que eu tenho vídeo toca life e quem esperou fez muito bem vamos lá para o vídeo a carica Já amanheceu Vou dormir mais um pouquinho Já amanheceu O Marcelo acordou E dormiu de volta Deixa eu logo Tomar meu banho Tomara que pelo menos dessa vez Ele tome banho Pra não fazer que nem Da última vez Deixa eu colocar minha máscara facial E tomar meu banho E escovar Os meus dentes Uma escovinha Pronto Prontinho Estou limpinha Agora deixa eu trocar de roupa Prontinho Essa tempestade Está um horror Está me assustando Toda hora Mas Eu me acostumo Tomara que O Henrique Nem a Helena Acordem assustados Tá bom Deixa eu colocar aqui Minha tiara Passa aqui Meu creme Pronto Agora deixa eu fazer O meu café E o café do Marcelo Porque eu preciso Fazer o café dele É porque Não seria certo Deixar ele sem Tomar café Coitado Então eu tenho Que fazer o café dele Vamos lá Colocar o leite Aqui no meu café E no dele também Uma maçãzinha Aqui pra mim Eu já vou aqui Esquentando A madeirinha Do Do Henrique Pronto Eu já estou esquentando Aqui Colocar o meu ovo Agora deixa eu Fazer aqui O pão Pronto E eu acho que Pra ele eu vou colocar Com a maçã verde A maçã verde Também é boa Então Acender aqui As velas E eu já vou Comer o meu Que delícia Helena Helena Oi mãe Oi Oi Acorda o seu irmão E vai tomar um banho Escovar os dentes E tomar café Tá bom Henrique Oi Bom Fica aí Senta aí Que eu vou tomar meu banho E aí Vou tomar meu café E você vai fazer A mesma coisa Tá bom Muito bem Minha escovinha Cadê minha escovinha Pronto Ah filha Não se esquece Que a gente vai Pra casa Da sua tia Tá bom Mãe Prontinho Ai O dia Tá lindo Ai Tira o que disse Tá uma tempestade Horrível Eu preciso Tomar meu banho Já vou lá Tomar meu banho Pronto Deixa eu tomar meu banho Ai Ai A Lara já acordou E ela deve estar tomando banho Eu vou esperar que ela Toma banho Enquanto ela tomar banho Eu vou preparar o café dela E o meu E aí eu vou tomar banho E aí eu tomo meu café Depois Nossa Essa tempestade Tá horrorosa O dia é essa tempestade Porque O dia é bonito Por ter uma tempestade Vai ter logo Agora Nossa Mas o que é que eu posso falar Né Colocar aqui um ovo Ah Tô ficando Estressada Com esse negócio Tem uma tempestade Tem uma tempestade Tem uma tempestade Calma gente É só essa tempestade Você tá meio irritada Né Não Não tô Ah Tietê tá irritada Ah Prendi Gente Agora aproveitar Que todo mundo Acordou Né Ai O ovo vai queimar Vocês ficam tirando Minha concentração Tá vendo O que é que dá Mas o ovo Não queimou Mas poderia ter queimado Né Eu não vou perder aqui Minha Paciência Porque eu já acordei Com pouca Então Tá Mas eu tenho que ficar calma Eu não posso me estressar Já terminei meu banho Seja quem tiver aí Uhum 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 Pô Você anda aqui Pronto Saindo Pra ele ficar Meu de amor E gente Uhum Bom dia Filho Mas eu sou mãe Tava zoando Mãe Ô filha Você fica com essas brincadeiras Sem graça Aí Mãe Por favor Para Agora eu vou tomar meu banho Porque o café já tá pronto Deixa eu lavar aqui minha roupa Gente Só pra avisar O café tá pronto De todo mundo Não Hum Só maloca o meu café Porque eu não gosto De carne Assada Cadê essa dona Gosto Deixa eu lavar aqui Vou lavar Deber uma aguinha Na torneira mesmo Não tem importância Não Pronto Ninos Quando a Laura terminar Vocês precisam ir tomar banho Já terminei Só falta escavar os dentes 20 minutos depois Tia Sua comida tava muito gostosa Ai Obrigada Meninos Meninos E você Filhinho Você gostou Gostou Gostei mamãe Agora vamos brincar Lá na sala Vocês não tiraram o pijama Mas já Já tomamos café Ai 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 Vamos tomar banho Vamos Enquanto isso Na casa da tia Tá bom Todo mundo já tomou café Já mãe Filha Traga de trocar de roupa É mãe É porque Eu tô meio distraída Tá bom filho Tá bom Já tá todo mundo Aqui filha Mas ela Já Com Filha Você já comeu Mas não Já mãe O papai Que me deu mais Que bota teu óculos E vai se trocar Já me troquei E arruma esses brinquedos Que Estão todos Para te fazer em casa Aqui Deixe os brinquedinhos Para a Nina E para o Top Brincar Tá bom Essa casa está muito bagunçada Eu tenho que arrumar esses brinquedos Brincou Bagunçou Arruma Arruma Tem que arrumar esses brinquedos Agora Tá bom Pai A gente Já sabe Já sabia Que você ia dar bronca Agora Podemos ir? Podemos Já tá com as roupas Eu acho que Tá tudo aqui Deixa eu Acho que Não falta mais Ah A louça Filha Eu sou uma madeirinha Caso você se Tomar fominha Quer ter mamãe Tá bom Vamos lá Bom A gente Já tá indo Para o trabalho Tá bom Vamos sentar aqui Um pouco E esperar Esperar o que? Ué Tira Você chegar Oi Família Oi Oi Piminho Oi Piminho Oi Oi Tudo bom Vamos brincar com o priminho Ó Vamos brincar Vamos brincar Ai Prima Vem cá Oi Prima Tipo Sabe aquele cara lá da faculdade Que eu te falei Ai menina Como é que você está? Ai estamos ótimas E vocês viram fazer o que? Olha A gente veio deixar aqui essas crianças Porque a gente vai precisar viajar Eu sei que vão com elas aí Por uma noite Claro A gente volta amanhã bem cedo Para buscar elas Né amor? É assim Ó filha Eu vou deixar aqui A mala aqui com você E qualquer coisa Você liga para a mamãe Tá bom? Tá bom Tchau filha Tchau Tchau filho Tchau Ai Que nenenzinhos Mais lindos Da titia Os nenenzinhos da titia A deus nenenzinhos da titia Ai Mãe Não chegaram Não chegaram Pois é Chegamos Ai Até que enfim Agora eu não faço barulho Eles só se troquem Porque já está todo mundo dormindo Ah tá bom E ai pessoal Querem parte 2 Se vocês tem Deixem like Se inscrevam no canal E inscrevam aqui nos comentários Se vocês vão querer Se vocês vão querer Em parte 2 Sim Ou não E pessoal Foi isso O vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Até o próximo vídeo Beijão Tchau